A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 5 e versículo de número 19, que diz assim Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzi-os para fora, ele disse, ide apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Deus, ainda dá ordem aos anjos dele ao nosso respeito, o Senhor é o Deus de livramento, Deus ordenou que o seu anjo fosse livrar os apóstolos da prisão E o Senhor me trouxe aqui para te falar que tem ordem, Ramandaraia, aos anjos do Senhor a teu respeito, porque é Deus quem ordena os anjos dele, porque os anjos são subordinados de Deus, eles são subordinados ao Senhor Então eles fazem aquilo que Deus ordena, e Deus está dizendo, eu estou dando uma ordem hoje, para que haja livramento para você, para que haja livramento para sua casa, para sua família A Bíblia nos diz que os apóstolos aqui foram presos, foram presos injustamente, foram presos por causa de inveja, Ramandocantarastu, todo laço de inveja está sendo quebrado agora Tudo aquilo que foi feito com inveja, tem pessoas que estão se levantando com pura inveja contra você, e Deus tem visto, o quanto você está inocente nessa situação, declare comigo, toda inveja está sendo quebrada contra a minha vida hoje Toda inveja está sendo quebrada contra a minha vida hoje, irmãos, Deus sabe quem é que é inocente, e Deus sabe também quem é culpado Deus sabe quem é quem, Ele está dizendo para você através da palavra dEle, eu sei minha filha, da sua inocência, eu sei meu filho da sua inocência Tem pessoas aqui que estão inocentes, Aramandarastu, Decantem situações, tem pessoas aqui que verdadeiramente, o Senhor está dizendo para você, eu sei que você não fez nada Eu sei que você é uma pessoa justa, eu sei que você é uma pessoa íntegra, que você é uma pessoa correta, mas você colheu alguma coisa aí que não foi você que plantou Você recebeu algo que realmente tristeceu o seu coração, e Deus está dizendo para você, eu sou o Senhor Que dou ordem aos meus anjos para te proteger, para te guardar e até mesmo para te livrar das tramas do maligno E até mesmo para te livrar daquilo que foi tramado aqui, até estar no planejado Havia um plano aqui para que os discípulos ou os apóstolos ficassem presos Mas a Bíblia diz que Deus ordena o seu anjo E o anjo vai de noite, aleluia, e abre as portas do cárcere Porque nada, irmãos, nada pode impedir quando Deus resolve libertar o seu povo Nada pode impedir quando a libertação chega E talvez você esteja aqui precisando de uma libertação Seja física, emocional, espiritual, ou até mesmo de uma libertação, de uma fofoca, de uma contenda, de uma inveja O Senhor está dizendo que tem libertação chegando, não é somente para você não É para aqueles que você também tem orado Tem pessoas aqui que estão clamando por libertação E o Senhor está dizendo que isso é um mistério que Ele está revelando através da palavra Que Ele está trazendo libertação, assim como os apóstolos foram libertos daquela prisão Tem pessoas que estão sendo libertas de toda a prisão Declare comigo, meu Deus está me libertando E libertando quem eu tenho orado de toda a prisão O meu Deus está me libertando E libertando quem eu tenho orado de toda a prisão Meu irmão e minha irmã Quando Deus resolve trazer o livramento, Ele livra Porque o Senhor ainda dá ordem aos anjos dEle, ao nosso respeito Para nos guardar em todos os nossos caminhos A ordem vem do alto A ordem vem dos céus e o anjo vem e faz aquilo que Deus designa E os apóstolos saíram da prisão e poderam pregar a palavra de vida Como Deus havia usado o anjo para falar Vão e preguem a palavra Ou seja, eu não estou libertando, eu não estou livrando Eu não estou curando Para que você fique de braços cruzados aí esperando o tempo passar Ou até mesmo com medo Daquilo que tem lhe cercado Eu estou lhe livrando Eu estou acrescentando-nos de vida Isso é mistério porque Deus está libertando pessoas aqui E acrescentando-nos de vida na sua vida É para você fazer aquilo que Deus designou para a sua vida Não é para você ficar olhando para o tempo Ficar esperando o tempo passar Não, minha filha, nem ficar com medo É para você viver essa experiência Saber que o Senhor tem todo o poder E que Ele resolveu lhe dar mais tempo de vida Que Ele resolveu lhe livrar das mãos Daqueles que têm se levantado contra você Que Ele resolveu livrar você dos invejosos, dos caluniadores Daqueles que fazem o mal contra a sua vida Pelejarão contra ti, minha filha, mas não prevalecerão Porque o Senhor é contigo, meu filho, para te dar o livramento E Ele está dizendo, há um livramento liberado através dessa palavra O anjo do Senhor veio de noite ali Abriu as portas do cárcere E a Bíblia diz que eles poderam sair E o anjo conduziu eles para fora E Deus está dizendo, hoje, eu estou dando ordem Nada do que se eu ficará preso Oramando, cantarás, turabaia Declare comigo, tem uma ordem de libertação chegando para a minha história Tem uma ordem de libertação chegando para a minha história Não tem cadeias, meu irmão Não tem cadeias, meu irmão Que permaneçam de pé diante da palavra do Senhor Diante daquilo que o Senhor ordena Quando o Senhor resolve dar o livramento Quando o Senhor resolve realmente libertar alguém Ele liberta E Ele lhe trouxe aqui para lhe falar, não somente livramento Mas libertação também está chegando Vai ter pessoas que vão ver, irmãos O agir de Deus por esses dias É um grande livramento E você vai dizer, meu Deus Eu creio que naquele momento o Senhor enviou o Seu anjo para me livrar Eu creio que o Senhor livrou o Seu anjo para me guardar Porque Ele dará ordem aos Seus anjos Aos anjos Dele, irmãos Ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos Eles o sustentarão nas nossas mãos Para que nós não tropeçamos com nossos pés em pedras E o Senhor está dizendo para você Hoje, eu estou lhe dando o livramento Eu estou segurando na sua mão O Senhor está dando ordem para que os anjos segurem na sua mão E para que traga o livramento para você Irmãos Tem anjos que traz livramentos porque Deus ordena Tem anjos que traz resposta porque Deus ordena E Deus está dizendo Tem resposta e tem livramento liberado Porque eu sou o Senhor que no reino espiritual estou ordenando Aleluia Que algumas coisas venham a acontecer na sua vida Declare comigo Deus está ordenando que algumas coisas no reino espiritual aconteçam na minha vida Deus está ordenando que algumas coisas no reino espiritual aconteçam na minha vida A bênção está chegando para você Libertação Imagina, irmãos Como esses apóstolos ficaram perplexos Diante daquela experiência Porque muitas vezes O cárcere chega A luta chega A adversidade chega As portas se fecham Os levantes chegam Para que o Senhor manifeste a glória dele Porque se não houvesse cárcere Não haveria livramento O anjo do Senhor não ia vir para livrar o povo Então tem momentos que Deus permite o quê? A porta fechar Tem momentos que Deus permite o levante chegar Para quê? Para que o nome dele seja glorificado Para que ele mostre que foi ele quem lhe escolheu Para que ele te faça viver experiências Declare comigo Tem experiências sobrenaturais Chegando nesse tempo difícil Tem experiências sobrenaturais Chegando nesse tempo difícil E está chegando para a sua vida Experiências com Deus Que você vai poder agradecer E você vai dizer Eu tenho certeza, Senhor Que o Senhor deu ordem ao meu respeito Eu tenho certeza Que o Senhor foi na minha frente Eu tenho certeza Que o Senhor trouxe a cura Trouxe a libertação Trouxe a restauração Porque quando o Senhor faz Meu Deus Aleluia Não tem como ficar dúvida Porque quando o Senhor trabalha Meu Pai Não tem como Ficar sombra de dúvidas No teu trabalhar Porque nós sabemos O que é de Deus, irmãos Não tinha como Aleluia Os apóstolos saírem daquela prisão Sem a ajuda de Deus E Deus sabe E Deus sabe que tem situações Que eles cercam Que não tem a probabilidade A possibilidade De você sair delas Com êxito Se você não tiver A proteção de Deus Se Deus não estiver Na sua vida E Deus lhe trouxe aqui Porque Ele lhe protege Não somente a você Mas aqueles A quem você tem orado O Senhor guarda O Senhor livra Estamos aqui Porque nós cremos No livramento do Senhor Estamos aqui Porque cremos Que Jesus está conosco Que Deus nos escolheu Cremos que o céu é real Cremos que os anjos São subordinados de Deus E fazem aquilo Que Ele ordena E se Ele ordena Que os anjos nos guardem Nos livrem Nos protejam Ele vai ordenar E os anjos vão obedecer Porque a ordem é dEle Quem ordenou foi Ele Os anjos só são subordinados Lembre disso É por isso que você Não pode pedir nada Para anjo Porque só quem manda Nos anjos é Deus A gente pede para Deus E Deus ordena os anjos Você compreendeu isso? A gente pede a Deus E Deus ordena Para que os anjos Façam E Deus está dizendo Eu estou ordenando Ao seu respeito Aleluia Para que os anjos Te guardem Te protejam Te livrem Livre os da sua casa Porque aqui irmãos Não foi o próprio Deus Com a sua mão Que tirou Os homens Que estavam aqui no cárcere Os apóstolos Mas foi o anjo do Senhor Ordenado por Ele Deus ordenou O anjo obedeceu E a Bíblia diz Que o cárcere se abriu E eles puderam sair E Deus está dizendo Eu estou ordenando Minha filha Para que chegue Na sua vida a resposta Deus ordena Para que o anjo Traga a resposta Porque Gabriel Trouxe a resposta Gabriel trouxe a resposta Para Daniel Gabriel trouxe a resposta Para Maria Gabriel trouxe a resposta Para Zacarias E Deus está dizendo Para você A partir de hoje Tem resposta Tem livramento chegando Existem pessoas Que estão recebendo Livramento nesse exato momento Que não estão nem servindo Ao Senhor Mas porque você tem coberto Essa pessoa de oração Essa pessoa está recebendo Livramento nesse exato momento Deus é o Deus Que fecha a sepultura Que desfaz os laços Repreende as setas Repreende as retaliações Os dardos inflamados Aquilo que fizeram contra nós Quem dá a última palavra Irmãos Na vida do povo de Deus Não é os homens Quem dá a última palavra Na vida do povo de Deus Não são os invejosos Tem pessoas que estão ardendo em inveja Tem pessoas que estão ardendo em ira Porque não estão suportando Ver a grandeza Do que Deus está fazendo Na sua vida Porém Deus está dizendo Eu lhe guardo E se eles lhe lançarem Em um cárcere Eu lhe tiro De uma forma miraculosa Eu faço um milagre acontecer Sem ninguém explicar Você vai ver aqui No versículo de número 22 Mas os guardas Indo Não os acharam No cárcere E tendo voltado Relataram dizendo Achamos o cárcere Fechado Com toda a segurança E as sentinelas Dos seus postos Junto às portas Mas abrindo-as A ninguém Encontramos Dentro Ou seja O que aconteceu Foi realmente milagre Porque o cárcere Estava fechado Os sentinelas Estavam no seu devido lugar Mas quando a gente abriu Não tinha ninguém Porque de uma forma Miraculosa Os apóstolos Saíram da prisão E é isso Que Deus está dizendo Para você De uma forma Miraculosa O milagre vai acontecer Não vai ter explicação Alguém vai dizer assim Me explique Como é que foi isso Me conte Como é que isso aconteceu Eu quero saber os detalhes Você vai dizer Meu Deus Eu não sei lhe informar Não sei lhe dizer Eu só sei que o meu Deus Veio E me trouxe o livramento Eu só sei que o meu Deus Mandou o seu anjo E me guardou E me protegeu E me livrou De toda a astuta Selada do inimigo De toda a ferramenta Irmãos É triste Quando a gente vê Pessoas inflamadas De inveja Que fazem ferramentas Contra o seu próprio irmão Que fazem contendas Que fazem discórdia Porque aqui Os apóstolos Estavam passando Por uma perseguição Por causa de inveja E quantas pessoas Não estão sabendo lidar Com a vitória do irmão Ramanda Arastra Baia Quantas pessoas Não estão sabendo lidar Com aquilo que Deus Está entregando pro irmão Só que Deus está dizendo Quem não sabe lidar Com aquilo que eu estou Lhe entregando Vai ter que ver Que eu sou na sua vida Porque de uma forma Miraculosa Eu livro você De tudo que foi preparado Contra ti Os apóstolos Não somente eles Mas os inimigos também Tiveram que ver Que Deus estava com eles E Deus está dizendo Não somente você Vai receber o livramento Mas aqueles que eles cercam Aqueles que estão ao seu redor Vão ter que ver Que eu sou na sua vida Vão ter que aceitar Que eu sou na sua história Vão ter que saber Que quem dará Manda ou cantará Estura Baia A última palavra Na sua vida Sou eu Declare comigo Quem dá A última palavra Na minha vida É Deus Não são os invejosos Quem dá A última palavra Na minha vida É Deus Não são os invejosos Quando Deus Irmãos Resolve dar o livramento Quando Deus Quando Deus resolve comentários que vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus também, coloca aqui nos comentários que vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer por essa palavra. Ô Pai, o Senhor sabe quantas pessoas têm se levantado inflamados de inveja, Pai. Como esses fariseus aqui se levantaram, tem gente, Pai, que tá se levantando mesmo, que tá inflamado de inveja, não tá conseguindo nem disfarçar, Pai. Mas o Senhor é Deus que nos livra, que nos protege, que dá ordem segundo a Tua palavra aos seus anjos, ao nosso respeito, para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar, meu Deus. E eu creio que livramentos estão sendo liberados através dessa palavra pela Tua misericórdia. O Senhor está nos livrando de toda e qualquer cilada, ramando cantarás de toda e qualquer armadilha, riando cantarabacanta de toda e qualquer ferramenta. Ô Deus amado, não tem como permanecer de pé, aleluia, aquilo que o Senhor já derrubou, aquilo que o Senhor já retirou do nosso caminho. E eu creio que tudo que o inimigo aqui tentou ou planejou, o Senhor está demolido, o Senhor está removendo, o Senhor está retirando do nosso caminho para a glória do Teu nome. Não vão conseguir prevalecer contra nós, os invejosos, mas o Senhor é quem está pelejando e dando vitória para nós, Pai. Nós cremos na vitória que o Senhor já designou. Nós cremos que o Senhor nos escolheu, que o Senhor está na nossa vida e que ninguém poderá impedir o Teu trabalhar na nossa história. Ô Jesus, toma aqueles que estão Te aceitando, Pai. Aqueles que estão se reconciliando Contigo, Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas, os pecados. Lance, Senhor, nas profundezas do mar. Vai dando direção a vida, a história onde eles devem congregar, porque são Teus. Jesus, são ovelhas do Teu pastor. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem sido direita. Toma cada pedido de oração, Senhor, aqui nos comentários. Meu Pai, eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Se for para glorificar o Teu nome, faz o milagre acontecer e dá testemunho para esse povo contar, Pai. Para que o Teu povo entenda, meu Deus amado, que tem um Deus que faz, meu Pai, o que é impossível. A causa que para ele e para ela não tem mais jeito. O Senhor vai lá e resolve. Faz o milagre acontecer. Glorifica o Teu nome e dá testemunho para o Teu povo contar e glorificar o Teu nome na terra, Pai. Ô, Senhor, eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, desfazer a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações. Se porventura tem alguma sepultura aberta, fecha, meu Pai. Desfaz os laços agora em nome do Teu Filho amado Jesus. Se essa pessoa veio até aqui e está ouvindo essa oração, é porque o Senhor quer dar livramento, meu Pai. Que haja livramento, porque o Senhor sabe que esses são aqueles que têm tramado, que são aqueles que têm planejado e arquitetado. Às vezes, por pura inveja, Senhor, nos livra de todo e qualquer mal, Senhor. Cobre-nos com Teu sangue, Jesus. Traz o livramento pra nossa história, meu Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus, anula o que o inimigo arquitetou ou até mesmo planejou contra a nossa história, que nem o mal nos suceda e que praga alguma chegue à nossa tenda, meu Pai. Que o Senhor possa dar ordem aos Teus anjos, ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Assim, eu te peço, meu Pai, e te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Receba de Deus livramento. E Deus diz pra você, toda inveja, toda arma preparada contra Ti não prosperará. O Senhor é o Deus que está dando livramento a você e está ordenando anjos pra te guardar. Que Deus te abençoe. Se você crer, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém.